Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador Não se tida que morramos, podes assim dormir Se a cada momento nos vemos, já prestes a surgir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem analtragar Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sossegai Mestre, tão grande tristeza Me quer hoje consumir Da dor que perturba minha alma Te imploro, vem me acudir De ondas do mal que me encobrem Quem me virá valer Não tarde, não tarde, bom mestre Estou quase a perecer As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem analtragar Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Com tu osco estou para vos salvar Sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz, vejo o céu E o meu coração goza a calma Que não poderá findar Firme ao teu lado, ó Mestre Dono da terra e céu Eu hei de chegar bem seguro Ao porto do destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Traz águas não podem analtragar Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Com tu osco estou para vos salvar Sossegai Amém Louvado seja o nome do nosso Deus